Bom dia, bom dia nada né pessoal, boa tarde já né, bom dia já se foi, agora é boa tarde, parando agora meu trampo aqui pessoal, eu achei que tá chovendo demais do lado de cá, tá chovendo demais, tá tipo serenando sabe, tá limpando a lente da câmera aqui, tá serenando e tá escorregando por conta que eu tô com um pneu garra cross na frente aqui E o garra cross ele é só bom na lama sabe, só na lama que ele é bom, agora lugar que não tem lama ele escorrega demais da conta, tipo lugar a gente fala lodo né, lugar que tem lodo demais, aí ele escorrega, aí pra te jogar no chão é daqui pra ali pessoal, daqui pra ali, olha a carne sereninha fininha, esse aqui que dá lama, viu gente, esse aqui dá lama, olha, minha graça a Deus também que eu tô quase chegando, Tá chegando em casa também né, tá chegando em casa, e almoçar e descansar um pouco né, amanhã é outro dia né, só que amanhã eu começo a trabalhar mais tarde, amanhã eu começo a trabalhar uma da tarde, aí vai ser melhor um pouco né Tá devagar aqui né, devagar e sempre Tá até com a intenção de retirar a lama da minha moto hoje, mas não vai compensar não, que é do jeito essa chuvinha aqui vai continuar e vai voltar a lama de novo né, só que também já tá chovendo No certo ponto Saí do meu serviço, poucos minutos né, não tava chovendo não Talvez tinha roupa de chuva, porque minha esposa mandou mensagem pra mim falando que tava chovendo né, eu achei que era chuva grossa Mas é esse sereninho fino assim, e parece ainda que eu tô querendo gripar, aí vai ajudar mais ainda né, se eu molhar Olha aqui ó, o problema aqui é descer pessoal, desse humor aqui ó, se eu triscar o freio da frente aqui, e pra quem não sabe, a minha moto aqui é do freio conjuntado Não é freio ABS, é CBS eu acho que fala, é a primeira 160 que saiu com esse estilo de freio, a minha primeira 160 que saiu, então não é o ABS Mas não deixa né, quando você pisa no freio de trás aqui, aciona, eu acho que segundo o mecânico falou, é 20% na frente Aciona só 20%, mas não deixa de dar uma escorregada aqui né Aí descer com todo cuidado aqui Pra quem não sabe pessoal, onde que eu moro, eu moro em São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais Bem, bem no interiorzinho mesmo, de Minas Gerais pessoal Você está vendo meus vídeos aí, e fica pensando de onde que eu sou Então eu sou de São Sebastião do Maranhão, Minas Gerais, no interiorzinho mesmo, de Minas Gerais Se você gosta desse tipo de vídeo aí, esses motovlog aí, inscreve no canal aí, pra tá ajudando a gente aqui E aí Olha aquele calçamento que eles colocaram naquela curva lá, pessoal Então, onde é atrás, eles tinham que ter colocado aqui Aqui, ficaria bom Se tivesse colocado ela aqui Porque calçamento aqui Mas, tá bom né Alguns dias, eles colocam aqui também Ó, doido pra chegar aí em casa, tomar um banho, almoçar e descansar um pouco Seu da doido Ficar quietinho em casa agora, não vou sair pra lugar nenhum, pessoal Hoje, é ficar quieto em casa Até porque também a chuva tá caindo também, viu É graças a Deus Boa demais Ali na frente também tá ruim Correndo uma aguinha no meio de estrada, pessoal Uma laminha chata hoje de manhã, não, que eu tava vindo trabalhar com a cocaí Tava Saí lá distraído Não, que eu assustei que não Já tava vindo em cima da lama, já Olha aqui Lama chata aqui Olha, o pneu da frente fica quietinho O de trás fica A traseira da moto fica dançando pra lá e pra cá O dianteiro aqui Quando chega naquele tipo de lama ali, né Que é mole, que a lama é mole Fica quietinho Fica quietinho A traseira fica só balançando pra lá e pra cá E graças a Deus Chegando em casa também, pessoal E é isso aí, pessoal Você chegou até o final do vídeo Deus te abençoe, fica com Deus Um forte abraço e até o próximo vídeo E não se esquece de tá se inscrevendo aqui no canal Valeu Fui, gente Tchau 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 E aí